Olá, beleza? Aqui é o Guimedos fazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Bom, hoje, rapaz, é o seguinte, mano. Estamos aqui, velho, pra jogar um Fort Nelson naquele pique, tá ligado? Todo mundo gosta. Só que nesse vídeo, mano, eu venho aqui, velho, pra jogar o campeonato com vocês, né? Qual é o campeonato dessa vez? O campeonato por grana de plataforma. Então, como eu jogo no PS4, eu só vou achar os caras do L2, né? Vou me matar no L2 também. Eu tô com 13 pontinhos aqui, eu tava jogando já antes. Essa tabela tá bugada, tá? A tabela do... O jogo é bem bugada. Eu tô com 13 pontinhos, eu tô jogando até que bem, pra um moleque que, tipo, não sabe jogar solo direito, igual eu. Eu tô jogando até que legal, dá pra... Dá pra zoar, né? Dá pra brincar. Eu queria, pelo menos, ficar top 15 pra ganhar uns dólar aí, mano. Mas, velho, se não der, não tem problema, a gente só vai jogar. E eu tô com um conjunto bem trahard, né? Tô com essa foice aqui, com essa foice, ó. Essa picareta que eu consegui comprar, que é a golfareta que tá na loja no momento, já é? Comprei ela no dia que eu tô gravando esse vídeo. Esse vídeo eu tô gravando no dia... 23? Acho que hoje é dia 23, né? Sim, hoje é dia 23, então eu tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira pra vocês. Já é, rapaziada? É, tem bastante coisa legal na loja, mas eu não vou comprar. É, eu tô esperando a loja atualizar pra ver se eu compro alguma coisinha legal, porque eu vou comprar mais V-Bucks essa noite. Já é? Mas, bom, antes da gente pra partidinha, mano, eu peço a vocês que deixem o like, se inscrevam agora no canal se inscrevam por aqui. Sejam muito bem-vindos e tal. Tenho certeza que você vai amar o conteúdo do canal e não vai se arrepender. Já me segue nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram vai estar dando na descrição. Twitter é arroba boy, sou Ares, Instagram é arroba sou Ares boy. Já é, rapaziada? Então, mano, let's bora, velho. Eu vou ver se eu jogo com outra skin. Eu não sei qual skin que eu posso jogar, mano. Eu tô com vontade de jogar com essa daqui, velho. Então, a gente vai jogar com isso aqui, mano. Tá? Provavelmente eu vou me concentrar muito, muito, muito. Então, não esperem eu falando muita coisa. Tô falando mais aqui no começo porque, é, tenho oportunidade de falar aqui. Então, eu tô falando aqui. E uma coisa também que eu quero falar pra vocês é eu espero que vocês não fiquem com raiva de me ver jogando muito safe. Porque agora eu tô melhorando muito a minha noção de jogo, tá? Eu tô virando coach agora. Tudo bem, né? Que eu não sou o melhor coach do Brasil. Mas eu tenho bastante noção de jogo. Tem um amigo meu, né? O Biel, que já apareceu bastante aqui no canal também. Que, ele é... Eu sou coach dele, né? Ele pede pra eu dar coach pra ele, mano. Eu ajudo o moleque, velho. O moleque acaba se saindo bem também. E dá pra arrancar uma habilidade, né? Então, mano, não fiquem nervosos se eu jogar muito safe porque eu tô melhorando mais a minha noção, tá? Por exemplo, aqui olha onde o ônibus tá vindo. Daqui até aquela mida, né? Então, a Dead Zone desse ônibus Dead Zone que no caso é a parte que... É a zona morta, né? Do mapa No caso não vai ter ninguém Assim, muita pouca gente vai ser tipo essa região aqui Só que gato é muito contestado Então, tipo uma região menos contestada vai ser essa daqui Porque gato pode cair gente em via vem pra gato pode cair cara aqui e vem pra gato Entendeu? Então, mano eu tô melhorando muito a minha noção, tá? A mecânica eu não sou né? Assim, muito bom Eu consigo jogar, tá ligado? Eu sou bom Não o melhor Muito longe de ser o melhor Pelo contrário, né? Sou horrível Não é perto de muitos outros jogadores Mas, cara eu acho que, mano dá pra arrancar uma habilidade minha Sim, velho Se eu me esforçar assim a jogar, mano a melhorar as coisas eu consigo, velho Eu consigo de verdade, mano Eu sei que eu tenho capacidade Tá? Não vou ficar jogando ruxando Se você tá esperando uma gameplay, velho ruxado Espera mais um pouquinho que depois eu faço um vídeo aí ruxando, pá Porque tem um tempinho Nessa temporada eu não fiz vídeo ruxando Caraca, mano Nessa temporada eu não fiz, mano Então eu vou ver se eu faço Ó Tem um cara contestando aqui tem dois mas eu tô muito baixo Então, tipo eu consigo pegar esse baú se vier uma coisa boa eu consigo matar os dois Deixa eu me ver Matei Fico achando que outro cara que veio contestar ele tá lá atrás Bom e agora também o meta é jogar 112 então é muito provável que eu jogue 112 nessa partida É o que eu tô fazendo eu já joguei 5 partidinhas do campeonato peguei 13 pontos não é muita coisa mas tipo pra um player casual igual eu acho que tá legal como é pegando algumas kills chama 12 não tem nada pra gravar tem um negócio a 12 então bom como vocês podem ver velho a safe fechou aqui em via, largo eu não tô muito distante quem caiu aqui e aqui que se ferrou mais mas cara eu tô entre os mais ferrados mas não o pior tem gente que tá pior posicionado do que eu bom tem que saber onde é que tá aquele outro cara se não ele vai acabar com o meu game não é isso que a gente quer aqui a gente quer o que? é habilidade então a gente vai caçar esse nego vai ficar assim mas vai de um shield hein mano mano eu não faço a mínima ideia de onde ele pode estar velho muito difícil de saber agora onde é que ele vai estar não sei não mano talvez eu jogando gravando eu acho que o me saia melhor porque eu só mano eu só consigo tipo jogar bem quando eu tô mano falando então mano eu posso pegar uma posição muito boa talvez até ganhar hum não sei vai que habilidade da ai não né Daniel acho que era pra eu ter batido a fogueira mas esqueci da fogueira nesse drop aqui né da balada é um drop que é muito pouco contestado é um lugar muito bom né a gente né eu e o Biel a gente dropava muito aqui na temporada passada era nosso drop né era aqui umas casinhas lá pro fundão né numa praiazinha aquelas casinhas coloridas e umas casinhas lá no fundão mano do mapa vou bater aqui ó essas casinhas aqui embaixo era nosso drop e eu vou bater mano esses drops velho menos da casinha colorida não porque da casinha colorida não tem como não então a gente vai fazer o que agora como é que a gente vai rotacionar daqui a gente vai pegar e vai ali pro posto pra depois a gente ó dar no pé já é a gente vai passar aqui no posto espero que não tenha ninguém bom é muito possível que esteja luteado mas né e ó uma coisa que eu tenho que que eu vou avisar vocês velho então a gente não vai pro posto não já que realmente tá luteado então não vai servir eu ir lá tem que passar e flow senão eu vou tomar muito gás eu só tenho um kit vai ver esse baú vai vir um chudão aqui né se não vir um chudão acho que vai vir em mim se não me engano não acho que era outro baú tudo bem é tiraram todos os carros do jogo né acho que todo mundo sabe eu não sei se esse vídeo vai tá saindo depois de eu lançar os carros ou antes mas tiraram os carros e mano é a metal tá um pouco escasso velho é acho que só é só da metal mesmo o modo arena porque né mata a cara pega coisa aí pega o mesmo pontinho pra locação então mano eu tô muito louco velho eu tô muito louco mesmo pra saber como é que vai ser essa mecânica nova de carro tá ligado provavelmente os carros né quando lançarem assim pra você dirigir não os carros de material né o carro de dirigir assim é vão ser tipo muito muito assim como é que eu pode vão ter muitos bugs mas é muito provável tá ligado tem bastante bugs a gente ora que não a gente pede que não não vai fazer isso não vai ver morreu é mano você vacilou parça você vacilou parça aí mano você entregou ouro velho aí não aí não aí não mas vai guivar cadê você não veio pra cima agora vem nossa mano eu fico muito puto com esse cara o cara me atira me atira me atira pra depois guivar mano rap rap legal Seu bosta Morre, desgraçado Bom É isso aí, mano É isso que acontece quando você vem contestar Suar e Cito, alguém me replace, mano É isso Mano, olha esses caras Vem, entregando ouro pra caraca Olha isso, mano O que que é isso, cara? Você tá num campeonato não, mano? Pensava que você tá num campeonato Mano, o que que esse cara tá fazendo, mano? O cara é louco, velho O cara é louco Loucaço, tio Loucaço, mano O cara jogando um dance, velho Ok Obrigado Ponto de graça Tô aceitando Mano, quatro eliminações, rapaziada Que isso Ó o Soare, fiado Tapa Suar e Cito na área, mano Que isso Tá brincando, cara Tá brincando, tio Me subestimando, barça Que isso Jogando demais Suar e Cito jogando com um Filho do buraco do caroço, mano Tá brincando Quero cura, mano Tá Eu vou bater esse mini Pra pegar esse aqui Estou, tá Vou pegar esse baú de baixo E vazar, né Eu tenho que ir pra montanha aqui da dita Uuuuh Perfeito Perfeito Bom, é isso aí, rapaziada Tamo, né Tamo caminhando, velho Pegando uns malucos bem retardados Jogando, sei lá Os caras tão meio mongolano, né Os caras tão meio que mongolano Então, vamos lá, velho Sem pressa Nossa, senhora Vamos vencer, mano Vem com calma Paciência, tá ligado Paciência Vamos armar esse daqui A gente vai fazer o que? Esperar a gente Pum Pum Alguém aqui Farmo E pego essa sniper aqui, velho Pronto Sem dizer fácil Ou Mano, acho que vou Vou levar Vou levar o kit, velho Levar o kit Tem outra ali dentro da casa Mas eu nem vou lá Eu vou rotacionar pra cá Pela esquerda Ai Pela esquerda E vou ali pegar aquele baúzinho Fá What the fuck Aquilo ali, mano Pô Você é louco, mano Renderizou o bagulho Caralho, mano Que isso, velho Olha o tamanho daquilo, mano Não tem ninguém ali Eu sabia Óbvio que não tinha ninguém ali Se tivesse alguém ali Tá doando Aí Ver outro kit Perfeito Mano Tamo, velho Evoluindo, velho Tamo evoluindo aí na partida É louco Eu tô na bad zone, mano Acho que se morrer mais um cara Eu pego mais um ponto Esse campeonato Não, eu esqueci de falar pra vocês Mas esse campeonato Ele Ele parece que não, tipo Não Não favorece nada Não favorece posição Não favorece eliminação Acho que favorece mais eliminação, né Por causa da quantidade de eliminação Que você pode pegar Dependendo da sua habilidade Mas Cara Não sei, mano Se tem esses campeonatos assim, né Que tá tendo nessa temporada Tudo dá um ponto, tá ligado Você pega top 75 um ponto Top 50 um ponto O cara saiu no universo ali Nossa Nossa L2A do barai, mano Tá Pega Tadinho desse cara, mano Nossa senhora Viu, né, rapaziada Viu o poder do Alidor, mano O poder do Alidor, mano Esse cara não parece ser muito experiente Esse cara não parece ser muito experiente Legal Legal Morrer Morrer Mano, morrer Mas tá bom, velho Nossa, tá ótimo Tá ótimo Rapaziada do céu Que que é isso Que partida linda Dá Uou Que isso, cara Que partida pica, menor Nossa, mano Que isso, velho Peguei 11 pontos, mano Eu tava com 13 Quando eu comecei esse vídeo Nossa senhora Rapaziada Jogamos demais, mano Vou jogar mais uma, velho Com vocês, mano Mano, que isso, velho Jogamos muito Não, não, não Parabéns pra nozes Parabéns pra nozes, velho Parabéns pra nozes, rapaziada Ai, mano Vamos fazer outra partida aí, velho Vamos ver se eu consigo jogar bem de novo, mano É, cara Eu acho que eu joguei muito bem, mano Então vamos tentar jogar Nessa mesma cal Tá Vamos ver a ideia de zone Jogar safe Pegar os caras mortos Tá safe E, mano Jogar nesse mesmo pique Mas, bom Como eu tava aqui comentando com vocês Esses tipos de campeonato Que tá tendo nessa temporada É Tão um pouco esquisitos Por que esquisitos? Bom Eu como analista De jogos De games E, né Analista de campeonatos Todo mundo Mas, bom Eu, pela minha visão, mano Pelo que eu consigo enxergar Nos campeonatos que estão tendo agora Nessa temporada O negócio tá um pouco estreito Assim Eu não Não dá pra entender Se você jogar safe ou não Por quê? Se você jogar safe Você jogar muito safe Matar dois na partida, tá ligado? E morrer em segundo Não sei Podemos dizer assim Você ganha um ponto Tipo Por cada posição que você pega Né? Nunca é o quê? Vamos cair em Alameda Acho que Alameda é bom Dá pra cair Alameda Nossa Rapaziada Meu Deus Eu não acredito Tá, eu fiz um pouco de merda Porque eu ia marcar o mapa Agora eles tiraram Esse negócio de clicar com R1 O L1 pra marcar Aí tá uma bosta Tá, vamos cair nessa ilhazinha aqui Eu vou ver o que que eu faço Não, acho que eu vou cair nessas casinhas aqui atrás Tá bom Tá valendo É, bom Continuando aqui Porque a eliminação Dá um ponto Uma temporada passada dava quatro É, posição Cada posição que você pega Um ponto Antes dava mais Por colocação Entendeu? Então agora, mano Você não sabe Se você joga safe Ou se você joga roxando, velho Eu prefiro jogar mais safe Né? Porque eu não sou muito bom Mas se eu fosse bom, mano É Eu jogaria roxando, sim, mano Mas eu acho que tá É, equivalendo mais Você jogar roxando Porque pela quantidade Né? De pessoas Que você pode matar Conforme a sua habilidade Né? Como eu disse pra vocês Então Acho que jogar roxando Vale mais a pena Do que ficar esperando O ponto vinho Tá ali dentro Formando Para na janela Para na janela Tinha que parar na janela Dava dois Hs Né? E acabou Acabava Acabava com o game dele Tá, vamos roxar aqui Rápido Mas depois eu contesto Para lá Beleza Então Eu espero que vocês tenham entendido isso, mano Então eu acho que tá valendo a pena Mais roxar Só que Depende, né? De como você vai roxar Se você for roxar loucaço, mano Vai tacando uma granadinha Igual eu fiz, mano Deixei o cara como? Deixei o cara torto, mano O maluco que eu matei na partida passada Deixou o cara torto, mano Por quê? Porque eu saí tacando granada E matei o cara na granada E isso, cara, tá aqui, mano Deixei o cara Deixei o cara Deixei 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 Eu morri O que? 9 de vida, mano? Nossa, o cara era mongolino jogando, mano Não, rapaziada O cara era mongolino jogando, velho Que, mano O cara veio todo retardado Sem shield O cara veio pra cima de mim, mano Nossa, velho O cara veio sem shield Pra cima de mim Legal Legal Por isso que eu tô jogando muito de pump, velho Assim, quando eu vou jogar de 12 Eu jogo de pump, mano A tática Eu só tô pegando a tática, velho Quando, tipo, não tem nenhuma arma Ou é a única 12 que eu acho na partida Mas se eu achar uma SMG Uma AR, tipo Três curas Se eu achar três curas diferentes Tipo, cura cura Se eu dar um mini E, tipo, achar uma SMG Uma AR E uma 12 tática Eu levo a SMG e AR Eu tiro a tática Porque, mano A tática tá muito ruim, velho Tá? É... Tem gente que, obviamente Gosta mais da tática Porque ruxa bastante Então, tipo Tem a capacidade de dar mais tiro É... Você pode levar um slot a mais Só que eu acho que nessa temporada Você tava... Você tá muito favorecido a levar SMG Mano Leva 2 SMG e uma AR Vrrrrrrr Na boca pro cara, mano Acabou Você vai ruxar, mano 2 SMG e uma AR GG pro cara, mano Bom, mano Acho que esse foi o vídeo, velho Deu pra gente pegar 12 pontinhos, né? Eu vacilei nessa segunda partida É... Mas, cara Pô, 25 pontos, mano Então, eu lembro que lá Eu vou terminar o campeonato aqui, tá? É... Se eu pegar uma partida muito pique Igual eu peguei a outra É... Eu trago aqui no canal também pra vocês, né? Então, rapaziada Acho que foi esse o vídeo, tá? Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Cara, se gostou não esquece Deixe o like Se inscreve agora no canal Se você se novo for aqui Seja muito bem-vindo, tá? Compartilhe com seus amigos Jogar, cachorro pra bagagem Que vocês vêm em casa Eu espero que vocês tenham aprendido Alguma coisinha, né? Sobre formato dos campeonatos Nessa temporada É... Eu espero que vocês tenham entendido Também como que se rotaciona Tá? Se você não viu, mano Volta lá no vídeo Um pouquinho Pra você saber Onde é que é Dead Zone Como que o ônibus vai parar Aonde que vai ter muito cara Onde é que vai ter menos cara Então, mano Vê isso, tá? Eu vou... Vou fazer um vídeo É... Só sobre isso Só isso Só, tipo... Ah, Dead Zone Equipa Já é Então, eu espero que vocês tenham gostado Daí, mano É... Não se esquece de me seguir Nas minhas redes sociais Twitter, Instagram Vai ter tudo na descrição Twitter, no arroba, no arroba, no arroba No arroba, no arroba, no arroba No arroba, no arroba, no arroba Como é que você achou do vídeo E... Acho que é isso, tá? Meu nome, beijo Um fortíssimo abraço Valeu Falou Eu fui Rabadadá Tchau Tchau I do my dance While I'm counting up the bands Bad bitch with me While we speeding in the Jag All I see is blue What, really not sad I just signed a deal Now I'm rich And thank you dad Hey, yeah Counting up Counting up Counting cash I just did a dash While your girl be looking mad All these rappers suck Yeah All these rappers ass I'm in love with family Baby, used to rock again Hey, yeah I was down bad Now all I do is stomp I might cop a Lambo Baby, really got the funds I remember being broke That was no fun I don't mean shrimp Used to eat and kept the crunch Took your bitch to Paris Just a stunt Ate 80,000 on my neck Just for fun Running up the cameras Took your girl to lunch Flexing is what happened I can never give it up Hey, yeah I got hoes in my DMs Trying to hit me for the Addy I'm too bad